Bom dia, vou te agradecer primeiro a presença de vocês aqui, eu sei que a gente está competindo com o Luciano Ramalho, com esse pessoal bastante interessante, até que eu gostaria de estar lá. Eu gostaria também de agradecer ao Giuseppe Romagnoli, que é o coautor dessa apresentação, que na verdade ele começou a fazer esse trabalho, vou até explicar um pouco da parte do meu trabalho aqui, a apresentação, é explicar essa relação que o Serpro tem com os outros planos. E a nossa ideia original, o final dessa apresentação é a gente mostrar como é que o Serpro conheceu o Plone, como é que ele funciona, por que a gente acredita que ele tenha muitas virtudes, por que a gente usa até hoje e quais são os nossos próximos passos. Uma pequena, uns slides só para dizer o que é o Serpro, não sei, quem conhece aqui o Serpro de vocês? O Serpro é a empresa que faz o controle da Receita Federal dos impostos, seja a parte de imposto de pessoa física, pessoa jurídica, faz o controle das folhas de pagamento de todas as empresas do governo federal. Então, a gente tem alguns números interessantes, a nossa rede funciona em todo o Brasil, a gente tem 84 milhões de linhas de código desenvolvidas em várias plataformas, a gente trabalha com um mix enorme de soluções. A gente tem centro de dados em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, com 1.400 servidores. Então, é só, isso aqui eu estou querendo mostrar, a gente tem 320 mil usuários, com 4.360 municípios atendidos. Eu quero mostrar esse slide só para dar um contexto para vocês, que a tecnologia do Plone, quando entrou em nossa empresa, no Serpro, ela teve que se mostrar bem útil nesse ambiente variado e nesse ambiente que abrangia o Brasil inteiro. E aqui só mais uma coisa que eu gostaria de destacar, é a quantidade de transações por ano que a gente tem. E outra coisa importante é que em 2003, a gente acabou optando, foi uma política de governo optar pelo software livre. Isso abriu muita coisa para a gente, gente, eu pertenço ao comitê de software livre interno, isso abriu oportunidade para a gente buscar uma série de situações que antes não eram possíveis. Esses são os clientes que a gente tem, você vê que Polícia Federal, Presidência da República, Tribunal de Contas da União, PGFN. O Giuseppe tem uma... o Giuseppe é um colega meu, não sei se vocês conhecem, ele tem uma tirada boa, quem disse uma vez, ele foi fazer uma apresentação do Zopi Plone para a Receita Federal e o cara perguntou, isso aí realmente funciona? E o cara estava com a perna cruzada, tinha uma pistola aqui para baixo, ele falou assim, você está me perguntando, apontando essa pistola para mim, por quê? Quer dizer, na verdade, a gente tem um escopo enorme de pessoas utilizando, de empresas utilizando e isso é uma virtude e é uma forma de a gente estar mostrando também que precisamos ter maturidade, precisamos ter uma coisa sólida para funcionar, tá? Isso aqui não é Zopi Plone, não, isso aqui eu estou falando de todos os clientes que a empresa possui, tá bom? Então, eu queria começar com uma provocação que na verdade é um dos eixos clientes dessa apresentação. O Plone, na verdade, ele encaixa bem na máquina pública porque ele efetiva, ele é uma melhoria efetiva da gestão de conteúdo. A gente quando instala o Plone, quando a gente começa a utilizar o Plone, mudou inclusive a cara da nossa parte interna de comunicação porque introduziu alguns conceitos, facilitou a entrada de informação, então ele melhora bastante a questão da gestão de conteúdo. A representou uma economia, economia de investimento. A gente deixou de investir, segundo o diretor, na época administrativa era o Canjiano, 10 milhões de reais, quer dizer, foi uma economia real e só para a gente também dar um contexto, o Cerco não é uma empresa privada, é uma empresa pública. Quando a gente diz que economiza, a gente não está dizendo que a gente está ganhando dinheiro, mas a gente está deixando de gastar um dinheiro público e aproveitando em outras circunstâncias. Isso é uma vantagem para a gente também e acaba desdobrando para todos nós aqui, sejam cidadãos do Brasil. Inclusão digital porque, de alguma forma, a gente permite que o modelo de uso do Zopi Plone, ele permite que as pessoas tenham acesso a essa informação, a entrada de dados a essa informação. A gente meio que, vou mostrar mais à frente como é que isso está se dando agora, até no modelo de um projeto que a gente está fazendo interno, tá? Interna operabilidade, acessibilidade, colaboração, segurança, produtividade e aderência aos padrões. Esses são pontos que funcionam muito bem e que são, para nós, hoje, uma das virtudes da gente ter utilizado o Plone dentro da empresa, tá? Quantos de vocês trabalham em empresas públicas? Orgo, empresa ou qualquer instituição pública, tá? E algum de vocês que conhecem o Plone estão aqui conhecendo o Plone ou já conhecem previamente? Já conhecem. A maioria aqui já conhece? Então, você não só já conhece como é uma das minhas testemunhas oculares, exatamente. Você trabalha onde? Salvador, é uma das minhas testemunhas que eu vou citar também. Outra coisa que é importante citar, que eu estou falando do contexto geral, por que a gente encontra o Plone numa situação muito boa, e eu acho que, para nós, é um depoimento de que funciona, é que ele tem o Web 2.0 presente na parte da questão da colaboração, na propagação das notícias, na tags e metadados. A gente está conseguindo, está produzindo uma situação de redes sociais utilizando o Plone interno da empresa. Ele permite que você coloque vídeos, fotos. A gente tem hoje também o pessoal de Salvador, a Helena, ela produziu, a equipe com ela lá, produziu um blog usando o Plone. Isso é até interessante, porque vieram questionar por que ia utilizar o Plone como blog, que queria utilizar o WordPress. Isso aconteceu até uns 15 dias atrás, porque a pessoa estava acostumada a trabalhar com o WordPress. E o Serpro não pode trabalhar com o WordPress, porque é questão de segurança. Então, o cara veio questionar a gente por que não poderia utilizar, por que tinha que utilizar o Plone, se ele achava que o Plone não funcionaria bem com a proposta de ser um blog. E aí, o que a gente pôs? A gente apresentou o produto que já existia em Salvador, que é igualzinho ao WordPress, com a vantagem de ter toda a segurança embutida, com a vantagem de estar dentro de padrões, com a vantagem que o Plone traz junto. Então, é uma coisa interessante. A gente até não conhecia, eu até não conhecia, isso também é outra característica. A empresa é muito grande, então a gente tem muitas coisas acontecendo em paralelo. E isso possui, o Serpro já... O Plone já vem embutido. Aqui são... Um slide que eu vou pular, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo. Uma coisa importante que eu queria falar, que é uma dica também para vocês, é que a ferramenta do Plone, ela tem uma coisa que é intrínseca a ela, que a gente chama de... A gente fez uma analogia com DNA. Quando a ferramenta começa com algum tipo de dificuldade, de falha, ou ela tem alguma metodologia que não seja legal, naturalmente ela vai tendo problemas mais à frente. O Plone, ele vem desde o início, ele é aderente a padrões, ele segue padrões do W3C, ele tem um processo de evoluções contínuas, eu estava falando aqui o Fábio sobre as ferramentas agora de ASO, ferramentas do Plone 4 que vão estar melhorando bastante a usabilidade dele para o desenvolvedor, não para o usuário final, mas para o desenvolvedor, para o usuário vai ficar bom como é atualmente. Então, a comunidade é participativa, a gente tem listas de discussões sobre o uso do Plone, a gente tem uma série de pessoas participando. Segurança intrínseca, isso é outra coisa importante, a gente trabalha às vezes conversando com pessoas que falam de Joomla ou de outras ferramentas ou frameworks, que na verdade não são comparáveis ao Plone, porque o Plone já possui uma estrutura, eu chamo de Plone uma ferramenta, mais do que qualquer coisa, mais do que um framework, ele é uma ferramenta que funciona tanto para o desenvolvedor, quanto para a apresentação. Você quando instala o Plone, já lhe aparece na sua frente a ferramenta como ela é, você tem que fazer algumas customizações, mas ela já possui, e essa questão da segurança, ela é própria, ela já vem a nível de capilaridade de o que você pode fazer dentro da ferramenta. Outra coisa interessante é a flexibilidade, você poder alterar cada vez mais os skins e o workflow, os workflows que você tem de publicação, você pode criar workflows específicos para determinadas situações, e isso eu tenho trabalhado um pouco com isso, estudando. Outra coisa interessante é a maturidade dos mantenedores, as pessoas que organizaram o Plone, que fizeram o Plone originalmente em cima do ZOOP, eles têm uma experiência prévia, uma experiência boa nessa questão de gestão de conteúdo, que é o Plone em si. Então essa experiência ele traz para quando faz a solução, então todo esse aspecto anterior, de estar respeitando esses padrões, respeitando essa segurança, vem dessa maturidade que as pessoas que desenvolveram e que mantêm o Plone hoje têm. Outra coisa que aqui a gente acabou falando, a acessibilidade que é muito importante para a gente, na metade, a acessibilidade é muito importante para a gente no Cerco, porque a gente trabalha com o Brasil inteiro, e a estrutura é escalável, como disse o Riso aqui, o Fábio já, eu vou correr agora por conta da pressa, do horário também. A gente começou em 2002, a gente fez uma pesquisa, uma prospecção, levantamos as características necessárias, fizemos uma consulta pública para gerar um edital. Esse edital contemplava originalmente só software proprietários. Só que em 2003, com a mudança de governo, na verdade, no início de 2003, o esse edital foi cancelado com uma perspectiva de utilização do Linux. Atendendo as mesmas características, adicionando a questão do software livre, a gente começou, pôs-se a estudar, e fomos encontrar no Fisle, em junho, um grupo de pessoas que estavam trabalhando com o software livre, como o Zocplone, que eram o Luciano Ramalho, o Leonardo Rochael, Sidney Silva, e que ajudaram bastante a compreender e a conhecer o Zocplone. Esse grupo era formado pelo Giuseppe, por uma equipe de pessoas do CERCO do Rio de Janeiro, na área de consultoria tecnológica, que eu trabalho atualmente. Depois disso, a gente teve um protótipo que foi apresentado para o diretor, o diretor disse, legal, gostei, bacana, daqui a um mês eu quero que se apresente isso na Côndex. Aí, ficaram sem arte, vamos apresentar isso daqui a um mês na Côndex, não sei se você sabe o que é a Côndex, a Côndex é um evento enorme, era um evento que falava de tecnologia, e o CERCO me apresentava um estande o Zocplone funcionando. Nós precisamos, nós contamos com a ajuda do Luciano, do Leonardo Rochael, e uma série de outras pessoas, que eventualmente eu não estou mencionando aqui, porque eu não participei diretamente desse trabalho, foi o José. E na Côndex, em 2003, a gente apresentou a primeira versão, só que tem um detalhe, apresentamos a primeira versão com um CERCO mostrando como é que funcionava o portal. Quer dizer, além de apresentar a versão, mostrou que ela tinha acessibilidade. Essa menina que está aqui olhando, é a Miriam Simifusa, ela é uma das autoridades em acessibilidade do Brasil, inclusive, e do CERCO também. Então, moral da história, esse aqui é um dos slides que eu gostaria que, que eu acho que é o que, que eu vim aqui falar, né? O que aconteceu? Depois que a gente adotou o Zocplone, a gente aumentou a capacitação de equipes, a gente teve a capacitação de equipes no CERCO de Zocplone. Então, a gente teve criação de centros de desenvolvimento em Belo Horizonte, em Salvador, em Porto Alegre, em Brasília, tá? Então, isso aumentou a quantidade de pessoas que conheciam o Zocplone, que na época não eram tantas no Brasil inteiro. A gente acabou treinando a nossa equipe de comunicação a utilizar o Zocplone para a entrada de conteúdo, como é que fazer todo o processo de workflow, o que podia ser feito, tá? A gente acabou participando da divulgação, ah, outra coisa importantíssima foi a introdução do Python no CERCO, como ferramenta de desenvolvimento. Eu fui contratado em 2004, e um dos itens na prova era Python, e eu fui chamado para a área de consultoria porque eu conhecia Python, tá? A gente teve uma aproximação com a comunidade Python, a gente tem procurado, acho que se não me engano foi uma ou duas vezes, só que a gente não patrocinou o evento de Python, a gente que eu digo CERCO, né? Isso também é uma coisa interessante, é uma coisa boa que aconteceu, tá? E a gente acabou também contratando treinamentos, mentorias e consultorias, quer dizer, dando algum tipo de retorno para a comunidade através da contratação de profissionais especializados, como vocês viram aqui a Libério, o Chiru, do Fabiano Weimar, da Python, o Luciano Ramalho, da Simples Consultoria, então a gente teve todo um trabalho também que acabou voltando para a comunidade, tá? Esses são os portais, a versão atual é essa, tá? A gente tem uma estrutura, aqui você vê uma foto de algum tempo atrás das marcas que a gente tem, tá? Esse aqui é a lista de requisitos, mas eu acho que a gente pode passar. Outra coisa interessante é que a adoção do PZP no CERCO, o Python Zopi Plone no CERCO, acabou servindo como um, inspirando outras empresas do governo a utilizarem isso. Então, não só porque contrataram o CERCO para apresentar isso, né? Como também começaram a se sentir mais confortáveis de adotar essa solução, mesmo não sendo contratado pelo CERCO. Isso foi um outro aspecto importante e que acabou criando uma comunidade, criando um grupo de empresas de governo que trabalham com o Zopi Plone. A gente tem a Interleges, uma parceira, a gente conversa com o Jean o tempo todo, com a André, acho que ele está aqui hoje. Mas, de tempos em tempos, a gente tem que chegar lá na nossa empresa e dizer, é bom, porque querem botar outra ferramenta, porque querem trocar, porque de repente dizem que tem 300 pessoas que sabem outra linguagem, que é muito fácil de aprender e que a gente bota no ar facilmente, sem nenhuma dúvida, né? Uma linguagem que começa com P, acaba com P. Aí, a gente apresenta isso aqui, né? A gente está na... O Plone faz parte de 2% das soluções top open source no mundo, tá? A gente tem 200 developers, core developers, trabalhando nos outros Plone, especificamente no Plone, tá? Segue os padrões, eu esqueci de colocar aqui o NBrowser também, que é uma coisa importante, tá? Padrões de acessibilidade, quer dizer, padrões... Por que os padrões são bons? Porque a gente não caminha sozinho. Quando a gente fala de padrões, a gente diz que a gente está seguindo os outros, a gente tem humildade de dizer que segue os outros, mas que a gente pode ser interoperável, tá? Isso é muito importante. Para extrair os dados e para fazer a interabilidade com outros sistemas que sejam, tá? A questão de ter... A gente não está também fazendo uma coisa exótica, que só tem poucos que estão trabalhando, a gente tem uma questão da internacionalização. E um outro aspecto muito importante é a questão da segurança, que também o Fábio comentou durante a apresentação dele, a gente tem um índice de falha muito pequeno. Isso foi posto à prova. Não sei se vocês viram um tempo atrás, houve uma tentativa de invasão pelo pessoal de... Anonymous, não? Foi do... Do SEC, né? Eles tentaram invadir, invadiram, provocaram ataques a vários sites do governo federal e alguns sites conseguiram sucesso, conseguiram algumas informações. No SERP, o único que eles conseguiram fazer um pequeno arranho foi na questão do D-Nave Service, porque eles fizeram um ataque de DOS e aí até identificar a origem do ataque e bloquear, houve um delay aí de uma hora, duas horas. Mas os portais Open Plone funcionaram todos perfeitamente. Isso foi uma prova de força. Outra coisa que foi muito interessante é que a gente tem as vulnerabilidades identificadas no Plone, muitas são identificadas, das pouquíssimas que tem, pelos próprios desenvolvedores do Plone. Quer dizer, não são vulnerabilidades que você encontrou no mercado, o cara invadiu a tua máquina e você descobriu que tinha um BO ou algum tipo de fragilidade depois da casa arrombada. O cara disse, olha só, o mantenedor disse, nós temos essa fragilidade, façam isso e daqui a um mês ou daqui a 15 dias a gente vai estar com o PATH consertado. Então não houve nenhuma, até agora, no caso já foi até reparado isso, não houve nenhuma invasão utilizando aquela técnica de vulnerabilidade identificada. Mas para mostrar como eles são sérios também. Isso também é uma coisa muito boa e muito importante para quem está querendo usar o Plone. A comunidade se encontra, isso é importante para a questão de enriquecer. Eu gosto sempre de falar do Python porque eu sou entusiasta de Python. Antes de conhecer o Plone, eu conhecia Python. Gosto de Python, tenho uma tatuagem aqui nas costas de Python, não vou mostrar para vocês agora. Outra coisa que a gente gosta de falar muito é quando a gente fala de segurança. Alguém questionou a segurança do Plone. Eu uso muito também a mesma frase que o Eric, quando ele fala de vez em quando. Olha, eu não sei se segurança eu posso falar, mas de repente esses caras podem falar alguma coisa e eles usam o Plone. E também tem um outro que pode servir também de referência para vocês, que é o FBI. Se eles estão usando e eles podem pagar, eles podem comprar, eles têm empresas americanas que fazem esse tipo de serviço, por que eles estão usando o Plone é alguma coisa significativa. A NASA também usa e outra também que é interessante é a Free Software Foundation, que de alguma forma o Shed Stallman ele tem muitos critérios para adotar uma solução e ele adotou o Plone. Quer dizer, isso também é uma referência boa para quem quer querendo utilizar. No Brasil a gente tem uma série de portais, eu vou passar correndo porque senão a gente não vai chegar a um ponto que eu queria. Falta quanto? Só para quem quiser conhecer mais os clientes, meio-dia, que eles estão usando a base da gente com a palavra brasileira. Ah, legal. Legal. Então, outro que eu queria, quero sempre citar a Interleges, o Jean Ferrer faz um trabalho danado e teve o Tiesop, que ele botou o portal junto com outras pessoas, mas é uma pessoa que trabalhou muito em prol do Plone, criou o portal modelo para utilizar nas casas legislativas. A Rafaela. A Rafaela também, a gente acaba esquecendo, mas tem, é que eu tive mais contato com o Jean, mas... E na internet do Cerro a gente usa, quer dizer, Casa de Ferreira, Espeto é de Ferro, a gente usa dentro do Cerro o Plone, a gente usa para os nossos eventos internos o Plone, para o Concejo, não sei se vocês conhecem o Concejo, que é um evento que está acontecendo já há cinco anos de software, baseado em software livre e governo eletrônico também, a gente usa os outros Plone, tá? E as novas direções que a gente está agora são três, a gente tem o Cloud Computing, que a gente tem aqui o pai do Cloud Computing ali atrás, o Luiz Cloud Computing, que é do Cerro também, né? A gente está instalando dentro do Cerro uma estrutura de computação em nuvem, a gente quer aproveitar isso e utilizar para ser a base do Plone, então a gente quer aproveitar mesmo a filosofia do Jean, lá das casas legislativas, para tentar criar uma instância em nuvem que possa ser feito um deploy automático para prefeituras, no qual você oferece não só a estrutura do Plone, como também a infraestrutura por trás, tá? Isso é um projeto, isso não é uma coisa que existe hoje, mas é um projeto a gente oferecer esse serviço. E a gente tem um projeto interessante dentro da empresa, que eu vou ser rápido, porque já terminou o tempo provavelmente, que é um projeto que a gente trabalha de observatório. A empresa, Cerro tem 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, trabalhando, desenvolvendo, escrevendo código e trabalhando no Brasil inteiro. E a gente entendeu que criar um ponto focal para que a gente pudesse colocar todas essas informações como gestão de conhecimento era um fator hoje de sucesso dentro da empresa. E a gente está criando uma estrutura que eu chamo de observatório, que vai permitir que cada desenvolvedor, cada pessoa que está na ponta, seja conteudista, conteudista, dessa solução. Então a gente vai criar que toda a empresa jogue as informações lá para dentro. Lógico que isso aqui é uma intranet, a gente vai ter até um estudo para colocar isso na internet depois, mas para fazer uma base de conhecimento. Por que o Zopi Plone? Porque o Zopi Plone é fácil de fazer esse tipo de gestão, porque é seguro de você conseguir colocar as informações, identificar quem colocou essas informações lá dentro. E está uma ferramenta que é de casa, que as pessoas sabem utilizar. A gente tem várias equipes lá que trabalham com ela. Então a gente vai ter melhoria na gestão, compartilhamento da informação, visibilidade dos projetos, inclusão direta pelo autor. A gente pode ter um fluxo para retirado de uma informação que esteja de repente em desuso, mas a gente tem os comentários, tem uma série de facilidades que estão envolvendo o uso do Plone lá. e finalmente eu queria só dedicar, a gente tem feito isso, eu tenho feito todas as apresentações dedicadas ao Tornelles, que foi uma pessoa que eu não tive tanto contato, mas a gente teve contato com o Zopi, a gente lá da equipe do Rio de Janeiro tivemos algum contato com ele, e a gente sempre gostaria de lembrar dele como uma pessoa dedicada, uma pessoa honesta no sentido de transparência e uma pessoa que tem sempre muito envolvida com a criação não só da comunidade Plone, que ele era muito forte, se não era o cara da Plone Foundation aqui no Brasil, como também ele era uma pessoa que é dedicada a software livre e a gente quer dedicar a nossa apresentação o ano inteiro a gente tem dedicado a memória dele. Tá bom? Qualquer pergunta? Uma pergunta, sei lá. Se não, obrigado. Quer ter pergunta? Luiz, é o seguinte, com relação àquele projeto que você citou agora no final para prefeituras, eu não sei se... Isso é uma ideia, tá? Uma ideia. Então, seria algo no modelo do que tem no Interleds de ter uma solução pronta para a prefeitura chegar lá? É inspirado nesse modelo, só que ele tem uma diferença. O Interleds oferece o software para você instalar na sua estrutura. Ele oferece o software para você instalar lá. Ele já está pronto e você instala e ele funciona. esse a gente vai fazer um deploy como se estivesse na nuvem e você vai fazer um deploy na nuvem e a infraestrutura você não precisa ter. Então, é... É uma ideia, tá? Eu estou falando aqui como ideia. Então, interessante, porque eu conheço bem o Interleds, eu trabalhei lá também na questão de desenvolvimento e tem uma pesquisa que foi feita com uma pessoa que trabalhou comigo que é sobre isso, é uma pesquisa científica que fez um estudo de usabilidade de tudo que a prefeitura necessita e talvez poderia, depois a gente conversa e poderia auxiliar vocês no desenvolvimento dessa solução. É uma pesquisa científica sobre portais para prefeituras. Se você pudesse mandar para mim aqui, tem aqui meu e-mail, luiz.andabaldi. Boa tarde, Luiz. Só complementando o que o Jackson falou, além desse estudo que a gente tem científico, que já foi até mostrado em outras oportunidades para a comunidade, a gente tem estudo embasado tanto na questão não só de usabilidade de usuário final, mas como dos próprios gestores, porque uma das escolhas do Plone é a facilidade e a curva de aprendizado para os gestores. A maioria deles concursados, não tem, podemos dizer, um apreço tecnológico e vontade tanto de aprender. Então, a gente precisa de dar uma interface para eles de uma forma que seja intuitiva, que eles não precisam de aprender, eles simplesmente olhem e já sabem o que tem que fazer. Então, a gente tem um estudo também em cima disso, pois a gente deve entrar em contato. Legal, legal. Eu agradeço. Esse é um ponto que eu não cheguei a ressaltar aqui, mas a usabilidade do ponto de vista do desenvolvimento, existe uma curva de aprendizado que está sendo reduzida agora no Plone 4, mas o ponto de vista do usuário final, ela é bastante natural, bastante intuitiva. Eu diria que isso é um dos pontos fortes de você instalar uma versão do Plone, instalar o Plone e ele já praticamente está pronto para você utilizar. Se você não quiser fazer nenhuma customização, quiser fazer uma coisa mais rápida, como a gente fez em alguns projetos lá do Noceano. está bom? Desculpa a pressa, mas... Não, tranquilo, o que eu digo mais é respeitar também o... Quem vai entrar agora? Tiago. Tiago. Está bom? Alguma outra pergunta? Alguma outra observação? Não? Então, obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos